Eu queria cumprimentar o senador Renan Calheiros por essa iniciativa, agradecer esse momento democrático importante da nossa cidadania, da nossa vida e da vida dos negros nesse momento. Queria também saudar esse companheiro que onde tem luta do nosso povo, esse homem está, eu conheço há muitos anos o senador Paulo Paim, é um guerreiro, na questão dos trabalhadores, em todas as questões dos trabalhadores, está ele lá junto com nós, no idoso, no movimento negro, no jovem adolescente, aqui está os companheiros da VAR, que ele também aqui fez, está em todos os momentos, está vindo conosco, que Deus te ajude e continue nessa batalha, nessa luta, que você pode contar sempre conosco, com os trabalhadores, da Central-Geral dos Trabalhadores do Brasil. Queria falar do meu querido amigo Abdias. Abdias, do nascimento, senhora Elisa, ele foi presidente de honra do Congresso Nacional Afro-Brasileiro. No último Congresso ele esteve presente com a senhora lá e fez um belo pronunciamento. Eu acompanhava pelas suas andanças e pela sua luta, um homem que onde tinha qualquer luta em defesa do Brasil e dos negros brasileiros, lá estava ele. Seja em que situação fosse, até lembrou umas aqui, está certo? Era um guerreiro corajoso, combatente e que muito nos honra estar como presidente de honra do Congresso Nacional Afro-Brasileiro. Faleceu o companheiro presidente do CNB em 2012, em julho de 2012, é o professor Eduardo Oliveira, que aos 16 anos fez essa peça maravilhosa, que é o Índia Negritude, que nós cantamos aqui, e que certamente vai ser aprovado no plenário desse Senado e vai à sanção da nossa presidenta Dilma, sem dúvida nenhuma. E queria dizer aos senhores e senhoras que nós, o Congresso Nacional Afro-Brasileiro, fizemos uma nota com relação àquilo que aconteceu com o Tinga, que aconteceu com a Aroca, que aconteceu com o juiz e que aconteceu com aquele outro companheiro lá de Minas Gerais, de uma equipe lá de Minas Gerais. Queria dizer para vocês que nós não vamos permitir que isso vire moda. O jogador de futebol, ele com coragem e determinação defende o seu patrimônio, defende a sua bandeira, defende a sua camisa. E isso eu considero fundamental e a gente tem aqui, e eu vou entregar para o senador Paulo Paim, a proposta assinada pelo CNAB, pela Confederação das Mulheres do Brasil e pela Central-Geral dos Trabalhadores, e quem mais quiser assinar essa nota, por favor, possa assinar. Para que a gente possa coibir, fazer um ato, a gente está pensando, senador, de lá no Pacaembu, a gente fazer um ato também para poder escrachar esse cancro que está no meio da gente, e que julga pela cor da pele e não pelo caráter, pela honra, embora a nossa cor seja uma cor maravilhosa, uma cor bonita, que eu me honro de ser negro e trabalhador nesse Brasil. Quero dizer que eu quero lembrar também e dar o parabéns para essa querida companheira, que o professor Eduardo adorava muito as exemotas, está certo? O professor tinha uma admiração, nós tínhamos um quadro lá na sede nossa, que está a senhora e vários artistas, está certo? Junto com o professor Eduardo, numa luta bastante importante naquela época, junto com o professor Eduardo. Muito obrigado pela sua solidariedade e companheirismo e por essa luta que a senhora vem trazendo há 30 anos. Está certo? Parabéns, companheira. Está certo? Exato. Queria dizer para os companheiros, para lembrar também nesse dia da discriminação, pela eliminação da discriminação racial, como disse o companheiro, que hoje, nos guetos, nas favelas, nos bairros periféricos, o que acontece é que os negros e aquela população sofrem muito e sofrem bastante. E vemos, para terminar o raciocínio, vemos aqui o Brasil entregar o ano passado R$ 260 bilhões de reais para os bancos internacionais, enquanto está faltando saúde, particularmente para a população negra, enquanto está faltando educação, transporte, digno para a nossa população. Vamos, dia 9 de abril, fazer uma grande manifestação em São Paulo. Dia 9 de abril, todas as centrais sindicais se reunirão para a redução das taxas de juros, pelo fim do superávit primário, em defesa do nosso pré-sal e do nosso petróleo. Porque o que aconteceu em novembro, um poço que nem libra, que custava R$ 1 trilhão, foi vendido por R$ 12 bilhões. E o dinheiro foi para eles, enquanto tinha que ficar para nós, se fosse vendido pelo preço certo. Esse é um patrimônio que não pode ser entregue. Por isso a gente vai nas ruas no dia 9, por essas questões todas, inclusive levantar a nossa luta contra o racismo. As centrais sindicais precisam abraçar, todas elas, não é uma ou duas não, todas elas abraçar essa causa e botar como prioridade na sua luta, porque a maioria da população é negra. Está certo? Imagina os trabalhadores que estão nessa situação, dentro das fábricas, dentro do comércio, dentro da agricultura, nas escolas, em tudo quanto é lugar, sofrendo essa chaga que é o racismo. Por isso, boto aqui as minhas homenagens ao companheiro, amigo, senador Paim. Boto a minha homenagem ao presidente do Senado que fez essa junta com o Paim, essa grande solenidade e dizer que enquanto tiver injustiça, onde ela se manifestar, estaríamos lá para poder elevar o plano que merece a nossa comunidade negra e a humanidade de uma maneira geral. Muito obrigado pela oportunidade, companheiro. Muito bem.